O que sou eu te exaltarei Declaro que minha vida, tu és rei Te entrego tudo Que o meu louvor suba como um trovão Que rasga os céus Que tua presença Densa como chuva sobre nós És santo Quero fazer minha vida ao teu altar Que o teu povo possa te exaltar E invocar teu nome entre nós Tu és santo Tu és santo Santo Que o meu louvor suba como um trovão Que rasga os céus Que o meu louvor suba como um trovão Sobre nós És santo Que o meu louvor suba como um trovão Que rasga os céus Só tu és o rei da glória 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 Que o meu louvor suba como um trovão Que rasga os céus Que o meu louvor suba como um trovão Que o meu louvor suba como um trovão Que o meu louvor suba como um trovão Só tu és o rei da glória Só tu és o rei da glória Só tu és o rei da glória